Rapaziada, e eu que simplesmente aqui entrei no game e ganhei aqui uma fruta que lendária aqui do Enel, aqui de uma pessoa aleatória que eu nunca vi na vida, velho, que isso? E bom, rapaziada, o que que acontece nesse vídeo aqui? Eu já tinha gravado esse vídeo inteiro, vou colocar aí na tela pra vocês verem. E, acreditem se quiserem, o vídeo simplesmente aqui corrompeu e eu perdi aqui o áudio. Sim, o áudio todo eu perdi e eu tô tendo que regravar. É por isso que no começo ali eu tive que fazer uma narraçãozinha e por isso que o level não tá batendo nem nada, cara. Eu tô aqui com mais XP aqui também de dobro, enfim, eu já tinha ocupado isso aqui tudo, tinha feito um monte de coisa. Então, eu vou tentar resumir aqui o que eu fiz nesse vídeo aqui e também aqui fazer meio que como se fosse um showcase aqui, né, da fruta aqui do Enel aqui, beleza? Porque se eu tivesse que regravar tudo de novo, mano, sendo bem sincero, eu ia ficar meio chateado e desanimado. Por isso que eu tô gravando aqui dia de sábado e também vou gravar no domingo porque eu quero trazer outras coisas no canal pra tentar aí, sei lá, distrair um pouco a cabeça. Só que em Glegas tá me deixando um pouquinho meio chateadas, vamos assim dizer. Mas, enfim, bora lá, rapaziada. O que eu tinha feito aí, cara, é que eu entrei aqui simplesmente no game e ganhei essa fruta aqui que eu acho muito que deve ser aqui uma fruta lendária, tá? Porque ela é muito forte e também tem essa bordinha aqui de ouro. E assim, rapaziada, sobre esse game, cara, as animações são lindas, os efeitos sonoros são muito bons. A música eu não sei porque eu não quero tomar cópia, então eu não vou deixar aqui. E a mecânica dele é muito boa mesmo. Eu recomendo vocês jogarem esse game, eu vou estar aqui mostrando pra vocês. Mas, claro, não esquece de deixar seu like, sua inscrição e ativar o sininho porque isso ajuda demais, beleza? Também tem aquela parada que tá lá embaixo ali como um HP que eu falei no último vídeo que parecia ser um Sia, eu acho que é, eu não sei porque que tem aquela barra ali enorme de HP. Eu também utilizei aqui alguns códigos, como vocês podem estar vendo. Mas, enfim, vamos parar de falar aqui e mostrar aqui a fruta do Enel. Tá, vambora, rapaziada. Vamos começar aqui pelo Z, cara, que ele vai mandar aqui um dragonzão muito lindo, velho. Ó, se liga, toma. Não deu pra ver muito bem, mas deu pra ver o dano, né? Mas não seja por isso, rapaziada. Ó, se liga. Cara, é muito bonito isso aqui, velho. Vamos testar agora o X, rapaziada. Se liga só. Se liga só, olha isso aqui, mano. Vamos testar agora o C também, ó. Dá-lhe e isso daqui é muito roubado, tá? Também temos aqui o dash, rapaziada, que é o F aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Se liga. E também temos aqui a melhor skill de todas aqui, que eu amo essa skill aqui, que é o V, rapaziada. Cara, olha isso daqui e olha que animação linda. Olha isso daqui, rapaziada. Calma, ó isso aqui, ó. Ó isso aqui quando cai. Ó isso aqui. Oi, mano. Mano, na moral, muito lindo isso aqui, velho. E assim, num combo mais ou menos, rapaziada. Mais ou menos, tá? Seria uma parada meio assim, ó. Bum, bum, bum. É, muita coisa. Tirando o V aqui, que ele demora um pouco pra soltar. Mas olha isso daqui, mano. Olha o dano. A gente deu aqui 2k e 500, praticamente. Isso porque eu só tenho aqui 509 de fruta. Eu não sei qual o level máximo desse game aqui, mas deve ser aqui, eu acho que um nível 2000, por aí. Eu acho, não tenho certeza, tá, rapaziada. Então é bastante dano sim. E bom, eu vou aproveitar e também vou dar ali uma farmada, rapaziada. Vou ali fazer um loopzinha, já que, né, eu infelizmente perdi o vídeo, cara. Tava muito legalzinho. Eu só não tô tão desanimado assim, rapaziada. Porque é outro game, cara. Eu posso gravar aqui, eu posso me distrair. Inclusive, eu pretendo aí trazer outros games de One Piece, beleza? Cara, outra parada também muito da hora desse game é que eu comprei ali um barco de 100. 100 moedinhas. E olha a velocidade disso aqui, cara. Aí, cheguei na ilha que eu estava. Cara, é uma velocidade muito boa pra um barco que custa muito pouco, velho. Vou citar os pau aqui, é claro. Enfim, eu tinha upado ali, eu tinha enfrentado também o boss. Uma parada que eu tinha perguntado aí, né? Que era isso daqui, cara. Como será que pega essa parada aqui, velho? Isso aqui é muito bonito. Eu acho que deve ser uma surra, sei lá. Mas quando eu clico aqui, diz que eu não tenho força. Não sou forte suficiente. Se você sabe aí como pega isso daqui, por favor, comenta o que eu quero pegar, mano. Parece ser muito da hora isso aqui. E mais uma vez, esse game aqui sendo lindo aqui, né, mano? Olha isso aqui. Ó, beleza. Eu tô juntando aqui. E se liga, rapaziada. Vamos lá, ó. Toma, toma, toma e toma. Ó, tô aqui, ó. Usei a toma. Mano, é muito bom, cara. Farmar isso aqui. Eu dei muita sorte, rapaziada. Simplesmente eu entrei no game e alguém aleatório falou, Hey! Eu fiquei parado e o cara me dropou uma fruta. E daí eu peguei, cara. Ouvindo assim, nem parece que é verdade, cara. Mas eu juro pra vocês que foi assim que aconteceu. Tanto que eu nem sei a raridade disso daqui. Eu tô botando que é lendária porque parece ser uma fruta lendária. É muito forte. Inclusive, tá, rapaziada? O nome do game aqui é Master Pirate, beleza? Eu vou tá colocando aí na tela aí. E também vou tá colocando aqui o canal do SassarJ, que foi aonde aí que eu achei esse game aqui. Eu olhei e gostei. Falei, cara, vou gravar também. E caso você não conheça o Sassar, eu te recomendo aí assistir os vídeos dele. Muito bom, cara. E eu não tô falando isso daí porque eu sou amigo dele há muitos anos, né? Porque realmente é muito bom. Então dá uma passada lá. Se liga só. Ó, vai segurando. 3, 2, 1. Toma, toma, toma. Caramba... Mano, olha isso aqui, velho. Rapaziada, será que isso aqui é fruta de spammer? Tá ligado? Pra ficar spamando skill. Bom, eu sei que eu vou botar mais ponto aqui nisso daqui porque tá acabando muito rápido a minha energia. Cara, se eu usar o V bem aqui no meio, vai pegar em todo mundo? Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, meus amigos. Mano, que isso, rapaziada? Toma. Simplesmente lindo, velho. Lindo nesse game aqui. Eu tô impressionado ainda, tá, rapaziada? Com o gráfico desse jogo. A mecânica também é muito boa. As frutas estão muito bem feitas aqui. Os efeitos sonoros também eu tô gostando bastante. Vou colocar aqui mais em energia. E eu não sei se eu falei, eu acho que eu falei, mas ainda assim eu quero aqui dar uma reforçada, tá, rapaziada? E assim, rapaziada, eu vou trazer aqui outros tipos de conteúdo sábado aí e domingo mais relacionado aí ao One Piece. Relaxa, tá? Mas eu vou jogar games da Steam de celular, como One Piece, Balthy Rush, etc. Fora também outros games aqui de dentro aqui do próprio Roblox, tá? Então se você gosta aí ou conhece aí algum game de One Piece, seja de qualquer plataforma aí, você pode estar comentando aí que eu posso estar trazendo. Bom, a próxima ilha, se eu me lembro bem, tá? É 250, não é isso? Deixa eu ver aqui, não é aqui. É aqui, ó. Sim, é baratê. É baratê? Não, cara. Eu acho que aqui é Arlong Park, se eu me lembro bem, tá? Eu não sei. Enfim, a gente vai pra lá, tá, rapaziada? Uma parada que eu fiz aqui meio que uma besteira, que eu gastei esse 2x aqui e não tem nem item pra dropar aqui, né, rapaziada? E eu acho que eu já utilizei todos os códigos, porque eu pesquisei aí no vídeo, né, que foi corrompido, eu coloquei aqui todos os códigos aqui, então eu duvido muito que tenha mais de um. Bora lá, ó, toma. Nossa, cara. Mais ponta aqui em energia. Acho que eu vou deixar aqui energia com 100, velho. Acho que 100 tá bom. E spawnou essa parada aqui que quando eu tinha gravado, né, eu tinha falado, mas eu não sei o que é isso daqui e não faço a mínima ideia onde que spawnou, eu queria saber. Também queria saber se era muito forte, né, pra eu poder enfrentar ali. E bom, rapaziada, como vocês podem ver aqui, eu botei aqui 100 aqui de força aqui, que no caso é energia, a gente fica com 600 de energia aqui. E faltam 10 levels aqui pra gente pegar o 250 e ir aí pra próxima ilha. A gente usa aqui, pega nessa área toda aqui, que é enorme. Daí, ó, a gente dá esses pulinhos aqui e usa só o C, ó, velho. Olha isso aqui. E já tamo no nível 242. Ou seja, a gente upou aqui 2 levels, cara, em uma quest. E bom, rapaziada, mais 5 levels e a gente já chega aí na próxima ilha. Agora eu vou colocar tudo aqui em Power Fruit. E bom, rapaziada, só mais essa quest aqui e a gente já consegue ir aqui pra próxima ilha. Então a gente vem aqui, usa isso daqui e simplesmente vira as costas. E bem, vamos distribuir então 3 pontos aqui. Eu tô aqui já com 540 aqui em Power Fruit. E agora vamos aqui pra essa ilha aqui, né, de 250, que fica bem aqui perto, cara. Pelo visto aqui, tá? Fica aqui atrás dessa ilha. Então bora lá. Nossa, mano, é muito bom, cara, dirigir o barco daqui. Bom, aparentemente aqui é essa ilha aqui, tá, rapaziada? É essa daqui mesmo? É essa daqui mesmo, ó. Vamos setar o spawn aqui, beleza? E o que que tem aqui nessa ilha aqui pra gente fazer, tá? A gente tem esses NPCs aqui, interessante. Do outro lado também tem NPC. Aqui também tem NPC, beleza. Daí nível 300. Aqui é nível 325. Deve ser o boss, é ele mesmo. Aqui já tem um baúzão de ouro que eu vou passar a mão aqui e me dar. Temos um NPC também aqui desse lado aqui, que é o Reset Status. Cara, interessante isso daqui. Lá pra cima, aparentemente não tem nada. Dá aqui pra ver aqui, ó, que não tem nada aqui. Então é o seguinte, rapaziada. Eu vou enfrentar esse boss aqui pra encerrar, cara. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui pelo V. A gente... Nossa, que 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 é isso? Mano, eu tomei muito dano. Toma, toma. Cara, eu vou de comes e bebes. Eu vou, eu vou, eu vou. Nossa, eu vou, eu vou. Mano, que isso, cara. Beleza, rapaziada. Eu vou derrotar ele, velho. Só vai demorar um pouco. Aí, ó, beleza. É agora, rapaziada. O que que eu vou fazer? Eu vou soltar a skill aqui de longe. A gente espera carregar. Toma. Aí a gente vai esperando. Ela vai deixando dar dano. Show. A gente usa aqui, ó. Dá ali. Ele já vai vir atrás. Não vai? Ah, é isso. Solado. Mano. Ah, não é possível que a gente pegou a Shark Sword. Cara, de primeira, meus amigos, é isso, rapaziada. É isso. Paz já tá de espada nova, cara. Eu não esperava pegar isso aqui, sendo bem sincero. Pelo menos não de primeira, mas a gente pegou. Isso que importa. Mas bem, rapaziada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, a inscrição e ativa o sininho, porque isso ajuda demais o canal. Lembrando que agora vai ter vídeo aí de segunda a segunda. Ou seja, vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E se você quiser recomendar qualquer game aí de One Piece, só você deixar aí nos comentários. Bom, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu, fui. Até a próxima e tchau. Mano, olha isso aqui. Olha isso aqui. Nossa.